Sabe, eu fiz um vídeo aqui, comentando como o dia começou e como ele tá terminando, dia 29 de dezembro e falei do gado preso, dos bolsonaristas presos e depois fui falar da morte do Pelé. Gente, eu fiquei assim, chocado com alguns comentários no chat, fiquei chocado. Os comentários assim, sabe, estranhíssimos, gente, muito estranhos mesmo, assim, com raiva do Pelé. E às vezes você percebe que a raiva que a pessoa tem do Pelé não é do Pelé, é dela mesmo. Acho que é interessante essas pessoas que não conseguem ter uma dimensão da vida pública. Sabe, eu vivi a ditadura toda ela. Quando se instaura uma ditadura num país, gente, do tipo da ditadura que foi a nossa, é difícil, primeiro você ter consciência de que você está sob ditadura. Você precisa ser muito politizado pra tal. Isso é o primeiro ponto. Isso é uma coisa que um safátile e um monte de esquerdete juvenil jamais vai entender. Nós tivemos um golpe em 64, que destituiu o Jango. Este golpe em 64, as pessoas às vezes não querem aceitar, mas todos os líderes de esquerda, inclusive o Juscelino Kubitschek, todos os que não estavam no PTB, apoiaram. Um ou outro ali, mas a maior parte dos partidos, das lideranças, apoiaram. Tanto é que, durante um primeiro momento, não foi difícil falar pra sociedade que era a Revolução de 64. Demorou mais ou menos uns cinco anos pras pessoas começarem a falar em golpe. Pessoas começarem a deixar o termo Revolução de 64 pra golpe, inclusive no exterior. Porque Jango foi embora, Brizola foi embora, houve uma repressão, mas não apareceu um ditador. Apareceu simplesmente o Congresso recebendo o Castelo Branco e nomeando o Castelo Branco pra presidente da República após uma reforma partidária. E as eleições continuaram existindo fora das capitais. E as eleições para presidente iriam passar pro Congresso. Eleições indiretas. Quantos países têm eleição indireta? E a repressão, ela se deu muito localizada. De modo que você passa... Você tem pessoas que nunca se deram conta de que houve uma ditadura no Brasil. Pessoas, muitas vezes, professores, pessoas escolarizadas. E muitas dessas pessoas, às vezes, também não se davam conta de que outros encargos de mando concursados eram chamados por baixo do pano pra prestarem contas. É interessante como hoje se criou uma ideia de 64 que é uma ideia de um mundo que não existiu, gente. Não tinha tanque na rua todo dia, polícia encostando você na parede. Tem gente que ficou maluco, tem gente que não viveu e começa a inventar um passado que não existiu. A repressão, gente, foi dirigida aos setores mais politizados e dirigida ao PTB, ao partido do Jango, do Brizola. E dirigida a alguns setores comunistas e não a todos. Até porque, gente, até porque o movimento dos civis rapidamente se voltou contra os militares e começou a se criar a chamada Frente Ampla, onde Brizola, no exterior, foi encontrar com Carlos Lacerda, seu arqui-inimigo, que estava começando a perceber que provavelmente os militares não iriam fazer eleição, não iriam retomar a democracia. Que a revolução não era revolução, era um golpe. E aí se criou a Frente Ampla. E a Frente Ampla foi colocada na ilegalidade. E aí sim veio o AI-5, o Ato Institucional Número 5, que endureceu o regime. Mas mesmo assim, gente, mesmo assim, muita gente passou o 13 de dezembro de 68, quando veio o AI-5, sem simplesmente saber o que houve. Eu lembro muito bem desse dia. No 13 de dezembro de 68, eu cheguei na escola, junto com meu pai, que era diretor da escola, e ele recebeu uma ordem para fechar a escola. O chão da cidade estava pichado. Edson Luiz morreu, o que faremos? Eu sei hoje quem pichou. Até foi um cara que, depois de muitos anos, foi prefeito da cidade. Bem, então, eu era criança, esses fatos ficaram marcados. Edson Luiz morreu lá no Calabouço. Calabouço era o restaurante da cidade universitária, no Rio de Janeiro. Teve a passeata dos 100 mil. A música popular foi reprimida. O exílio começou. A guerrilha se recrudeceu e houve as chacinas. Aí, então, se começou um período mais duro, mas que também durou muito pouco, gente. Porque, rapidamente, as principais guerrilhas foram derrotadas, foram dizimadas. O exército não assumia que ele torturava. As pessoas não acreditavam que o exército torturava. E as eleições para prefeito, mesmo após 68, continuaram. As elites locais e regionais continuaram o seu processo eleitoral. E quando a ditadura começou a perder força, ela fez uma reforma partidária e fez a chamada abertura. E aí se criou novos partidos, de modo que o regime ditatorial continuou com a anistia e com as pessoas tendo vindo do exterior para assumir partidos novos. De modo que você teve eleição direta para governador, com liberdades, porém com censura na imprensa e o presidente indireto. É duro você caracterizar uma ditadura onde todos os elementos da democracia visível estão presentes. Agora, depois, neste período, a ditadura já não é mais chamada de democracia. nem a revolução é chamada de revolução, já vira golpe e aquele período já começa a aparecer, inclusive nos livros didáticos, como ditadura. De modo que quando o Figueiredo, o último presidente, vai embora, toda a literatura nossa de esquerda já domina os cursinhos, os vestibulares e as pessoas. E aí é que se começa a contar uma história que faz parte daquelas pessoas que começam a achar que o golpe de 64 foi só milico e não saiu ninguém na rua a favor do golpe. a ponto de muita gente depois que viveu isso começar a dar uma inversão, uma inversão nos fatos e dizer que havia uma organização comunista que ia dar o golpe, então foi dado um contra-golpe, que aí já não é verdade. A nossa ditadura não foi igual da Argentina, não foi igual do Chile, é preciso entender as características da conciliação de classes que houve entre a elite dos industriais e os militares, e depois como que a elite dos industriais, parte dela, se desfez da capa militar. Por isso se criou o PFL. E por isso Sarney, que era deputado da UDN, portanto a favor do golpe, acabou sendo o presidente da república do pós-golpe. Nem a esquerda, nem a direita, gente, enfrentam esta história. Nem enfrenta. Cada um quer dar uma versão onde os seus heróis são o máximo. Eu não quero versão nenhuma, eu simplesmente estou contando o que eu vivi. mesmo os meus colegas de escola. Eu era organizado, eu participava das coisas, mas os outros não. Em alguns momentos, quando eu me desligava da participação para poder sobreviver, eu mesmo ficava sem informação nenhuma. Então há períodos desse momento, quando eu não participava, que eu simplesmente apagou da minha memória. É período assim, onde eu lembro de namorada, eu lembro do basquete, eu lembro da escola, eu lembro das matérias, mas eu não lembro do que estava acontecendo. Porque eram períodos que eu mesmo me recolhia para sobreviver. O que meu pai ia fazer? Ele era diretor da escola. Ele ia fazer o quê? Ele ia chegar e dizer, olha, estamos em ditadura, então está aqui meu cargo, eu passei no concurso à toa. Não vou mais fazer nada que o governo está mandando. Pera lá. É a mesma história do Bergoglio, na Argentina. O Bergoglio era padre lá durante a ditadura. O que vocês queriam que o Bergoglio fizesse? Que ele carregasse armas embaixo da batina e começasse a atirar quando ele visse policiais reprimindo as pessoas? tem muita gente que falou que o Bergoglio ia ser um papa de direita. Sim, por conta dele não ter matado nenhum militar. Gente, é uma loucura não saber viver. e aí as pessoas começaram a cobrar do Pelé que ele virasse um Cassius Clay aqui no chat. Pelé com 17 anos vira um cara famoso ainda na democracia em 62. passa aí passam os anos 60 e em 70 ele estoura. Ele estoura e ele vai fazer o quê? Ele vai chegar e falar assim olha gente vou embora do país tem um ditador aí o Garrastazu Médici eu quero que vocês se fodam. O próprio o próprio o próprio técnico da seleção brasileira era do partido comunista no meio da ditadura era o João Saldanha. Ele foi demitido claro né aí o Pelé volta pega a taça e fala assim gente em nome dos negros eu jogo essa taça branca no lixo. Acho que vocês queriam isso porque o Cassius Clay fez isso. pegou o cinturão e falou não quero o cinturão porque eu não vou para o Vietnã. Eu vou se chamar de covarde mas eu não vou. Agora vai ver a história do movimento dos direitos civis e vai ver a nossa história e vai ver a segregação nos Estados Unidos e vai ver o nosso racismo. São coisas completamente diferentes gente. Não respeitar a vida cotidiana das pessoas e exigir que as pessoas de estalo tomem consciência política é não conseguir nunca nunca entender uma simples crônica de vários jogadores dos anos 70 que quando voltaram como heróis ganharam o Fusca do Maluf que era um prefeito nomeado na capital de São Paulo pela ditadura. Teve gente que só se tocou de que tinha feito um erro 30 anos depois e aí devolveu o dinheiro. Acho que vocês deveriam ler a crônica de alguns jogadores tipo Tostão falando sobre esse Fusca para você entender como que as pessoas como que a consciência política pode evoluir ou não. Cobrar cobrar das pessoas ou vocês querem fazer o que fizeram com o Simonal? Porque o Simonal era negro um belo dia ele vai numa briga da justiça o cara que foi brigar com ele na justiça o Simonal estourando em todos os palcos um fenômeno todo mundo cantando junto com o Simonal não tinha lugar que ele chegava que não lotava de gente que iria cantar junto fenômeno né de repente ele vai na justiça e briga com um vizinho qualquer coisa lá e o cara inventa de dizer é você foi militar você é dedo duro só falou isso não falou mais nada estoura na imprensa e aí todos todo o meio artístico ligado às esquerdas não dão mais um show para o Simonal e simplesmente ele passa a ser o grande traidor da república olha eu tenho show não você não tem mais olha eu tenho não você não tem mais e simplesmente Simonal desapareceu em prazo de seis meses Simonal não tinha mais nenhuma agenda sendo um fenômeno da América Latina para quê pra quê por conta simplesmente de um boato vinte anos depois no programa da Ebb ele falou eu juro que eu nunca dedei pra nada eu fui militar mas eu não tinha mais ligação nenhuma com aquilo olhem pra mim como é que eu poderia ser militar um cara como eu que só pensa em cantar em se divertir quantas e quantas histórias gente não existe por aí dizendo que o genuíno foi dedo duro que ele foi preso e dedou os outros quantas sabe gente eu acho que vocês devem acho que as pessoas que não viveram acho que as pessoas que não viveram que não participaram de nada que nem fizeram a nossa campanha porque eu falei pra vocês gente vocês tem que ir e conversar com os bolsonaristas nem todo mundo é fascista nem todo mundo é gado as pessoas vão conversando e elas vão adquirindo consciência política dependendo da posição de classe que elas têm ou não agora quem é estudado quem sabe das coisas quem tem oportunidade e sacaneia é outra coisa você pega um Alpeida Empáfia que é oportunista você pega uma de Janula Ribeiro que escreveu hoje lá né tipicamente neoliberal né aplaudindo ela pertencer aos as pessoas que foram lá avaliar né os melhores do ano aí ela olha só como tem negros melhores do ano que a Rede Globo premiou aí é sacanagem porque aí a pessoa tem consciência muito claramente do que ela está fazendo mas aí é uma opção agora gente a maior parte das pessoas das pessoas não tem opção nenhuma nem de saber das coisas nem com internet gente nem com internet porque em que eu vou acreditar quando você quando você não tem escola quando você não tem os pais quando você não está num partido quando não existe sindicato quando você não está participando das coisas quando o mundo te empurrou para outro lugar vinha uma pessoa e crucificava você porque o mundo te empurrou para outro lugar é a mesma coisa que se fez ao terminar o nazismo e pegar as prostitutas rapar a cabeça delas e enforcar elas na rua porque elas foram porque elas serviram os nazistas é a mesma coisa é de uma incompreensão da vida total total quando você pega um pastor bolsonarista que está fomentando o gado e aí você vai ver que ele está recebendo dinheiro é uma coisa gente agora quando você pega um cara que se você ver a história de vida dele as informações que ele tem e a vida que o cara passa é só o ressentimento ele vai cair na mão do Bolsonaro só que nós estamos vivendo numa situação onde o grau de informação ampliou e a gente consegue chegar nas pessoas outro dia a Maria Anja estava perguntando para minha mãe eu disse dona Lígia a senhora viveu no tempo da guerra né 45 vivi a senhora estava onde? estava no colégio interno os professores não falavam da guerra? não falavam alguns colegas falavam mas os professores não falavam e quando o Brasil foi participar da guerra foi com os pracinhas o senhor não acompanhou o movimento? eu não fiquei sabendo só fiquei sabendo depois que o Brasil estava na guerra minha mãe era classe média estava no colégio interno os padres os professores não se manifestavam porque estava-se sob uma ditadura a ditadura do Vargas tinha polícia o Brasil estava ligado ao eixo depois transferiu mas mesmo que ela não estivesse num colégio interno e mesmo que a gente não estivesse sob a ditadura talvez ela não tivesse ficado sabendo como que foi o envolvimento os grandes centros criam movimento os pequenos centros não criam veja a votação em São Paulo gente Bolsonaro ganhou no interior de São Paulo e perdeu na cidade de São Paulo e na cidade de São Paulo o Haddad não foi avaliado como bom prefeito entendeu gente? os grandes centros se movimentam o interior a zona rural ela tem uma outra dinâmica uma outra dinâmica e a vida para cada funcionário para cada trabalhador é o trabalho tem que entender isso senão gente vocês vão se revoltar com seus pais vocês vão se revoltar contra os seus irmãos vocês vão se revoltar contra o mundo e aí vocês vão ficar igualzinho esses carinhas de DCE que começam a chegar para os outros que nem hoje o Lula na posse dos ministros por duas vezes ele trocou indígena por índio e aí ele se corrigiu mas não devia se corrigir eu não estou pedindo condescendência eu estou pedindo inteligência e um pouco de coração aberto porque senão gente vocês vão a cobrança que vocês estão fazendo para o Pelé é a cobrança que vocês vão fazer para o Lula daqui uns dias quando o Brasil estiver enfrentando problemas vocês vão estar recriminando o governo sem efetivamente abrir um livro para estudar abrir um jornal ou querer ver o que está acontecendo eu dou um duro desgraçado gente para poder chegar aqui e falar para vocês porque não é como é que eu como é que eu com uma formação que eu tenho eu consigo depurar o que eu vou falar para vocês com algum grau de convicção e de certeza como então tem muita coisa que eu quero falar mas eu não falo porque não está ainda estudado eu mesmo gente que me informo todos os dias e tenho boa formação eu não sabia que a dívida que o Bolsonaro deixou só o serviço da dívida é o maior da história eu não sabia e eu realmente durante algum momento comecei a achar que a crítica ideológica era ideológica com algum fundamento não não fundamento nenhum eles estavam apenas querendo evitar que se falasse que a dívida já estava no patamar que está para culpar o Lula na hora que entrasse e segurar o orçamento mas não reclamaram do Bolsonaro agora a Rede Globo pôs na jogada eu fui ver eu fui ver o serviço da dívida por um descuido por um descuido eu me perdi não sei se vocês estão me entendendo onde eu quero chegar gente não é fácil outro dia chegou um cara aqui e falou é porque o capitalismo não sei o que tem vamos derrotar esse vídeo não pode conciliar com o capitalismo não, peraí calma lá você está você está onde? quer dizer eu me comunico com vocês através de uma plataforma chamada o Youtube que pega que é uma plataforma é o supra sumo do capitalismo e ela não ganha em cima de nós isso é uma bobagem e nem ela ganha em cima da comercialização dos vídeos ela ganha ela ganha de outra maneira ela vende ações na bolsa que são as ações da plataforma que a sustenta que é o Google que por sua vez está dentro de um outro arcabouço é ali no mercado financeiro que ela ganha é na especulação inclusive quantas pessoas entendem isso que eu acabei de falar tem gente que pensa que entende mas não sabe de fato o que eu acabei de falar e está aqui no canal faz tempo ou seja não entendeu a situação mas recrimina outros por não entenderem certas situações é fácil a compreensão da realidade e o posicionamento de cada uma das coisas mais difíceis do mundo gente das coisas mais difíceis do mundo fazer o certo ser adulto e fazer o certo é uma das coisas mais difíceis do mundo principalmente quando as posições que a gente tem que tomar podem trazer consequências para outros da nossa casa daqui a pouco a gente volta 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 a gente volta